Fala, povo lindo do Lado Verde da Força. Estamos de volta com o nosso PowerCast. E o papo de hoje será sobre a avalanche de novidades que surgiu nesse começo de setembro. Teve confirmação de preços, datas e modelos da nova geração da Xbox. Então teve muita coisa. Também teve anúncio de algumas tecnologias, novidades de alguns jogos. Então é o famoso Senta Aquilo Vem História. Vamos conversar um pouco sobre esse turbilhão de informações que aconteceram nessa semana. Não sei quando vai sair, né? No início de setembro vai ficar mais certo. E pra conversar sobre tudo isso, nós temos o Guido, o nosso tiozão das promoções. Salve, galera. Aproveitar que o X e o S estão na moda e vamos lançar o V. É, V de Vitória. Tem uma série V aí dessa tira que é boa, mas não é essas coisas não, é bom. Ah, eu gostava, viu? Eu vi tudinho. Gostava daquela série lá. Pena que não foi muito pra frente. Ela era bozinha. Não era a melhor do mundo, mas ela pode ir. Nosso querido Michel, o nosso mais novo apaixonado pelo mundo do multiplayer. É, né? Quem diria? Vamos lá, tua... Oi? Quem diria? Quem te viu, quem te vê. Quem te viu, quem te vê. É a situação. E o nosso Thiago Dantas, que tá antenado 24 horas no Japão, completando aqui o nosso quarteto fantástico. Fala, galera. Jogue em Yakuza, hein? É, esse aí tá na lista. Pra eu jogar, tá instalado ali. Eu vi o... Quem? Eu vi uma cena bem, bem toscona, assim, de gameplay. Eu adorei. Depois eu vou testar. Nossa, o jogo é muito bom. O jogo é muito bom. Sorpreende mesmo quando você dá aquela chance pra ele. É como se fosse jogar... Tipo, você pega todos os estereótipos que você vê em mangá e anime, um jogo. Tá ali. Que delícia. Aquela galhofa deliciosa, né? Sim, isso. Exato. Olha só que coisa maravilhosa. Pior que isso, a Cobra Kai. Ih, meu. Que isso, rapaz. Que isso. Galhofa. Tô galhofa. Ah, tem galhofa, sim. Cobra Kai é muito bom. Galhofa, raiz. É, isso aí. É uma galhofa boa. É, tem galhofas e galhofas. Pode estar aí pra isso. E, por fim, essa pessoa que aqui vos fala, Nívia Targagan, né? A gente quase não chega em mim, que a gente já falou bastante só na introdução. Mas vamos lá. Lembrando que pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do Xbox, não deixe de acompanhar o nosso site, que é o xboxpower.com.br, além das nossas redes sociais no Twitter, Instagram e Facebook. Então, boga lá que tem muita coisa pra falar, né, povo? Vamos começar já com o Supra Sumo, que foi a semana das revelações bombásticas, vazamentos, loucura madrugada, pegando fogo, notícias saindo. E o Xbox Series S, o anteriormente conhecido como Lockhart, foi finalmente anunciado oficialmente, né? Depois de muitas especulações, vazamentos de controle, de não sei o que, do Xbox Game Pass, aparecendo o S. A Microsoft, num silêncio, né? Que ninguém tava entendendo, resolveu revelar tudo. Aí até, o Phil Spencer até falou essa semana que o anúncio seria na próxima semana, né? Mas aí não teve jeito. Eles já anunciaram logo tudo, todo mundo já sabe, não tem mais como mentir. Vamos lá. O cachorro é um gato, ele já teve que abrir. É isso aí, não tem jeito. Isso não ia dar ruim, né? Porque realmente, né? Ficou um silêncio, nada com nada, não saía preço, não saía modelo, não saía nada. Fala, que negócio morno. Vai lançar um console daqui a alguns meses, que já tava certo, que era novembro, não tinha data ainda, né? Mas era novembro, mas nada, era nada, nada. Então, foi lá. Xbox Series S, né? Que é o filho mais fraquinho da família, né? O caçulinha, né? É, o caçulinha, um modelo mais econômico, totalmente digital. E vocês, o que vocês acharam do Series S? Eu achei, assim, uma boa opção, porque, assim, acho que desde que o FreeSpace entrou, o foco dele, a postura dele é de dar opções dos consumidores da Microsoft Xbox, mais especificamente. Então, ele é bom porque ele tem um preço mais em conta, promete ter um desempenho muito bom, porque é arquitetura nova. Não se enganem, por causa dos 4 Teraflop, povo, pelo amor de Deus. Porque é 4 Teraflop, mas tem toda uma tecnologia, uma arquitetura nova, e não vai ter um leitor de disco, o que é bom e é ruim. Porque é bom, porque, assim, a mídia digital é uma realidade, isso eu acho que é inegável. A maioria das pessoas compram mídia digital, aproveitam a promoção, até pela comodidade também de ficar com um monte de caixa em casa. Eu adoro escrever minhas caixinhas, mas, realmente, se torna inviável depois de algum tempo. E é ruim, também, pela questão de você pegar uma promoção de uma mídia, né? Ah, tem um jogo ali, 20 reais, vamos pegar, porque já fica impossibilitado. Mas, assim, na realidade das pessoas que não ligam pra isso, que querem ter essa biblioteca digital, é uma opção muito, muito boa. Eu gostei dessa... É, também tem isso, entendeu? Eu acho que a gente tava falando antes, o ideal seria se a Microsoft conseguisse desenvolver uma tecnologia pras pessoas aproveitarem as mídias digitais delas, né? O som de grana. Isso. Mas tem tanta coisa envolvida nisso aí. Vamos ver, pode ter uma realidade pro futuro, sim. Porque muitas pessoas falaram justamente disso, e é algo até que aumentaria o mercado pro Series S, né? Mas, vamos ver. Já falei demais, e vocês? Fala aí, Guilherme, o que você achou do Series S? É igual o Caçulinha, o Faustão, curte muito ele. Tá alugido demais. Ai, Guilherme. Mas, cara, é que aquilo já é evolução, já tem arquitetura nova, já vem com preço bom, e tem gente que vai gostar, vai gostar, mas eu acho que pra quem vai começar o que é fazer com a Fox, Fetch, é essa evolução meio que óbvia, né? Já é a nova geração. E você também tem isso. Até a gente falou dos preços, o Series S tá por 300 dólares. Eu tô arredondando, gente, é 299. É, 300 dólares. É. E o Series X tá 500 dólares. Ainda não tem nada pro Brasil. A gente até ficou na expectativa, né, da data e do preço pro Brasil pra gravar, mas não rolou ainda. E a data mundial da primeira leva é no dia... 10 de novembro. 10 de novembro. Eu tava com 12. É, a prevenha do eu lembro, que é 22 de setembro. Então tá tudo muito perto. Tá tudo muito perto. 22 tá aí, 11 de... Isso. Mas o que traz aí, de repente, um alento é que na América Latina aí, na América do Sul principalmente, já Chile e Colômbia já cravaram preço e dados. É, foram preços, assim... Preços bons, né? Interessantes. É bom, bom, não vai ser, porque tá uma loucura, economia no mundo todo. Mas foram preços interessantes. Então já dá aquela esperança aqui pro Brasil. Mesmo que essa demora em revelar me deixa um pouco medo, né? Mas vamos... O pessoal tá de olho no Paraguai. Cadê o preço do Paraguai? Sim, é verdade. Quando abrir a ponte, abre a cadeira. Foi. É. Vai ser tipo show de rock, né? Todo mundo se empurrando pra chegar na grade. Pra ver a ponte da amizade aí vai ser inimizade fácil. É. E você, Michel? O que você achou da Series S e todas essas revelações sobre os consoles da Microsoft? Então, pra mim, assim, foi uma... Mas a gente já era especulado, né? Há muito, sabe? A versão do Series S há muito tempo. E... Assim, desde que anunciou o Series X, por mais que todo mundo que era o Series X, obviamente, ele ficou... Acabou sendo uma opção pra todo mundo. As pessoas que não conseguiriam entrar na nova geração no primeiro ano. Porque o preço por causa do dólar já teve a crise, essa crise do Covid-19, que o dólar ficou pior ainda. Parou de fabricar peças de console no Brasil. Na China, o controle, vocês podem ver o controle do console, tá de R$200, foi pra R$600, né? Aí você imagina como é que o preço disso vai chegar. Então, o Series S é uma esperança de quem não ia conseguir jogar na nova geração na Microsoft. E já vai conseguir, de repente, no primeiro ano ou até no máximo, no segundo ano. Pra quem não... Tipo, eu queria ter um Xbox One, né? Só que eu não tenho TV 4K. O S me atende muito bem. Além das pessoas, né? Que o jogador mais casual, que o cara já acaba entrando no Xbox. Por causa do Xbox e do MPS, juntando com esse combo de Game Pass e o Series S, fica uma jogada perfeita na Microsoft. É, é o que eu estava falando, né? A questão de opção mesmo, né? De ter a opção, é. É que o pessoal pensa muito dentro da caixinha, né? É, sim. O pessoal hoje, hoje, não dá um console, vai pensar, pega um console aí de próxima geração, com o MPS, tudo digital, comprou e tu sai jogando. É, porque assim, é uma opção a mais. É algo a mais pra você poder entrar na nova geração, né? É algo que foi pensado pra todo mundo conseguir ingressar. Não tá sendo obrigada. Você tem que comprar o Series S. Não, você compra o Series S. Se você puder esperar, se você tem uma TV 4K, você quer pegar o Series X pra poder ter uma performance total do teu pacote, que você tem em casa, você espera mais um pouco e pega. Até porque nesse início agora de geração não vai ter muitos jogos exclusivos, exclusivos, tipo o The Medium, que só vai sair pro Series X, entendeu? Então, dá pro pessoal segurar um pouquinho. Quem quer realmente comprar pra aproveitar o 4K da vida, uma coisa assim, entendeu? Até o armazenamento também, porque o Series S tem a metade, né? E do armazenamento. Então, isso também pode pesar nas coisas de algumas pessoas, já que mesmo que vai ter uma forma de você aumentar, né? Que vai ter lá o interno. A gente não sabe o preço disso, quanto que vai ser, entendeu? Até porque vai ser... Aham. Vai ser até que se o nome é Goga. É, vai ser o proprietário. Então, até pra manter a performance. A gente até deve licenciar da Seagate. É, da Seagate, isso. É da Seagate mesmo, que vai ser o parceiro oficial, digamos assim. Mas daqui a pouco na China vende os paralelos aí. Ai, tá vendo? Aí depois começam a engasgar e tudo mais. Demogloading. Aí vai botar a culpa lá no Chris Pace. A culpa é do Chris Pace. Só sucesso. O pessoal já tá pegando SSD de lá, né? Da China. É verdade, muita coisa. E outra coisa. que o pessoal ficar... Algumas pessoas também vêm falando que limitaria. O pessoal não sabe o que é. Porque quando tava sendo cogitado lançar a geração que o One funcionaria, o One tava segurando os novos jogos. Agora lançou um console de médio porte e esse console tá segurando a nova geração. Então o pessoal não sabe o que é também, né? Complicado. Na verdade, ninguém sabe, né? É. Ninguém sabe de nada. Uma placa de vídeo mais antiga. Ela cura a que é mais potente? Não. Então o 3 mil tá se jogando. Não. Exatamente. As pessoas têm que chegar pra ver como é que vai ser. Porque eu vi também um desenvolvedor falando é porque é uma péssima... Uma péssima adição colocar um... um console mediano porque isso vai... vai limitar... porque o desenvolvedor é preguiçoso, então, né? Vamos trabalhar pra fazer um jogo bom pra todas as versões. Tem um monte de... Exatamente. E tem um monte de estúdio que consegue se dar muito bem com diferentes versões de consoles. Porque uns conseguem, outros não. Porque uns fazem o quê? Embucharia e o outro não faz. Mas... Ó, você pega a Hot Stop, por exemplo. Você pega a GTA 5, dando no 360. Filha. Tem uma diferença pro One? Tem. Mas vou te falar que ele rodou bonito, hein? Eles fizeram mágica. Então é questão de empenho dos caras também, né? É. Pois é. E tu, Danas, que tá aí quietinho? O que que você achou? Então, o horário é bom. É. Direto do Japão. Primeiro, a Microsoft não quer facilitar a nossa vida, né? Sempre soltando umas bombas, assim. Porque, tipo... Eu lembro que... De madrugada de canto. Não. Eu acordei 4 da manhã, que eu tava com... Estava com um win, que eu tinha comido muito. No jantar, eu vou tomar um engolme, alguma coisa aí. Aí eu dei uma olhada no celular, né? Aí era nível já falando... Ó, se já saiu o preço, sei o quê. Beleza. Aí eu fui no Twitter. Aí já tinha lá o perfil oficial do Xbox com um macaquinho lá. Tipo, aquele macaquinho vendido que não é com ele. É essa, né? É o... Eita, porra. Aí demorou muito soltar a bomba logo de uma vez. É console, é preço, é táter. Eita, porra. Tipo, de madrugada isso. Aí eu já pensando. A gente vai ter que acordar e vai ter que segurar essa bronca aí, meu amigo. Podia esperar dar umas 10 da manhã pra soltar essa, né? Mas foi bem divertido, porque, tipo, todo mundo... Foi bacana ver a comunidade interagindo no Twitter lá. Todo mundo curtindo, finalmente, o anúncio do console novo, né? Ainda mais pelo preço, que foi bem convidativo. E é uma coisa que a galera ainda não tá conseguindo separar. É um console da nova geração, uma nova arquitetura, por 299 dólares. 300 dólares. Amigo, esse foi o preço do Xbox original. Esse é o preço do Switch. E eu não vejo se o pessoal, sabe, fica reclamando. Ah, o Switch tá por esse preço. E, tipo, você tá pegando uma máquina com poder aí bem maior do que o Switch, né? É, e agora só falta mesmo pra fechar essa história toda, como a gente falou lá no início. Saber quanto que vai ser a brincadeira aqui, né? Oficialmente, pelo menos. O que é o oficial, né? O que é o cinza vai estar assim. É, e não vamos ser hipócritas de falar que não, né? Não vamos ser hipócritas. Enfim, hipocrisia. Enfim, é hipocabilmente. A gente vai no que estiver mais acessível pela gente, né? Maurão, Maurão. Tá escutando aí, Maurão? Opa, Maurão. Tá escutando. Já separa 4 unidades aí, ó. E outra coisa também legal dessa nova geração aí é que a Microsoft continuou a parceria com a Dolby, né? Continua com o Dolby Atmos, que é o sistema de som, né? A tecnologia de som que é muito boa, muito boa mesmo. E a nova tecnologia deles, o Dolby Vision, que é que eles falam que é além do HDR, né? E realmente, eu até fiz a postagem hoje da comparação do Cyberpunk no SDR e com o Dolby Vision. É uma diferença que é até assustadora. Ah, como assim? O HDR já é... É. Mas pelo que eu pesquisei, a TV tem que ter suporte. Sim, vai portarmos nas TVs com isso ainda não. Hoje é uma coisa pra você sentar no travesseiro e pensar. É. É, mas ainda... Você tem o HDR das massas ainda, mas como sempre, é bom ter a opção. Você tem a TV que tem esse bagulho aí, você vai poder aproveitar 100%. Sempre tem a cenoura com a corretra aí. Sempre. Sempre. O Guido, o Guido quer essa estirada dele. Sensacional. Hoje o pai tá um. O pai tá um. Meu Deus. Ai, meu Deus, meu Deus. Tá, e voltando pro assunto. Teve, pra fechar essa parte aqui, teve o EA Play, né? Que agora... Agora não, né? Quando lançar os consoles, provavelmente deve ser tudo junto. Porque não tem data, mas deve ser tudo junto. Vai ser adicionado, né? Integrado ao EA... O Xbox Game Pass Ultimate. Que eu achei sensacional, porque a maioria das pessoas hoje em dia não assina mais o EA Play, o antigo EA Access, né? Então vai ser um agregador muito bom pro Game Pass, até porque vai ter mais jogo ainda do que já tem, né? Nem a EA tava dando tanta moral pro EA Play do que a micro que ela tá dando agora. Verdade, verdade. Verdade. Eu estou muito feliz que eu não terminei a Alice Madness e eu vou poder terminar em breve. Mas eu achei bem legal. Acho que trouxe mais valor. Mais valor ainda ao serviço, que já é um dos carros-pets do Xbox hoje em dia. Não sei, mas é muito mais títulos aí, AAA entrando no catálogo do Game Pass. O pessoal fala e reclama que tem muito índia, né? Ah, o pessoal reclama de tudo também, né? Reclama e reclama de tudo. Tem como não reclamar. Reclama de tudo. É um pacote completo. Independente de jogo exclusivo ou não, você já entra na nova geração no Xbox com a quantidade absurda de jogo. Acho que isso é o maior custo-benefício, assim, imensurável da nova geração pra quem tá optando pelo Xbox. Porque tem o Game Pass, tem o Game Pass Ultimate, que vem com EA Play. Tem a reta compatibilidade. Porque, por exemplo, todos os jogos que rodam hoje no teu Xbox One, tirando os de Kinect, que os Kinect não têm suporte, motivos óbvios de não ter suporte, eles vão rodar na próxima geração. Os jogos do 360 e do Xbox original suportados também vão rodar na nova geração. Então você traz uma biblioteca gigantesca já no começo, que é uma coisa que é uma barreira quando você começa, né? Geralmente você começa, ah, vou comprar o videogame, mas eu vou poder jogar três jogos, quatro jogos, né? Agora tu já entra com o caminhão do Faustão pra poder jogar. Já entrava antes. É. Agora só vai ter o visual melhor. Isso, vai ter um monte de jogo, acessório também. Você pode reaproveitar os teus controles antigos. Isso aí. É, eu acho que a galera do lado deles tá bem servida. Antes da gente partir, teve alguns jogos, alguns assuntos que rolaram nessa semana, porque teve evento do Ubisoft, né? Também. Mas antes de partir pra isso, a gente fez uma enquete lá no nosso Twitter. Duas, na verdade. Uma, qual console o pessoal ia escolher? Se o Series X ou o Series S, S. É, ficou bem acirrado. A gente teve quase 2 mil votos e ficou bem acirrado. 52,2% diz que vai de Series X, Series X, e 47,8 Series S. Então tá bem... Tá bem parecido. O pessoal tá bem dividido, bem... Muita gente falou de que vai no X, porque tem questão de qualidade gráfica, o que a gente falou, o SSD, que tem o tubo de espaço. Muita mídia, né? É, exatamente. O pessoal que vai de Series S, falou que não tem TV 4K, então vai optar por enquanto o Series S mesmo, e aproveitar a 1080p dele. A gente falou também a questão da mídia física, que tem muita mídia física, então vai optar pelo X mesmo. Eu quero ver na história aí como é que ficava essa votação aí, como ver na história. O Pedro até falou aqui, sonho, o X, realidade, o F, atualmente falido. É, você tome o trabalho pra eles. É, e você vê que justamente isso, as pessoas estão, com as opções que foram dadas, as pessoas estão vendo o que é bom para elas. Questão de preço, questão da biblioteca que já tem. Então, a pessoa que tenha muito jogo de mídia física, vai ficar um pouco assim, porque como vai poder jogar, por causa de a sua compatibilidade e tudo mais, a pessoa pode ficar meio assim. Pô, a gente sabe que a gente compra muito jogo que a gente não joga, né? A gente só fica guardado. E pode pesar também pra essa pessoa, né? E nós também perguntamos na questão do fator. Qual vai ser o fator mais importante pra você escolher o seu console da próxima geração? A gente teve quase mil votos e a metade, um pouco mais da metade, 50,2%, escolheu o preço. E realmente, principalmente aqui no Brasil, é um fator muito importante, o preço. Aí, em segundo lugar, ficaram os serviços, 25,3%. É justamente o que a gente falou mesmo, né? A questão de você começar uma geração com um monte de jogo, por causa do Game Pass, é algo pra se pensar, né? Que pesa muito na balança. Aí, em terceiro lugar, ficou o poder, né? O poder da máquina mesmo, foi o 17.1. E em último lugar, lá na Lanterninha, com 7.4%, ficaram os exclusivos. Até porque, vamos falar a realidade, exclusivo ele é ball, ele chama pra você, pô, só tem naquele console que ela jogar. Mas a maioria da galera joga multiplataforma. Então, acaba entrando naquilo, pô, qual é o maior barato? Aquele ali, eu não ligo muito pra poder. Então, eu vou querer jogar o que tiver o maior barato. Eu quero jogar o meu FIFA, o meu, sei lá, o meu Call of Duty, entendeu? Meu Destiny, meu Minecraft. Pode ser. Exatamente. Meu Fortnite. É isso aí. O que você achava do resultado da enquete? Bem dentro do que vocês esperavam? Ou teve alguma surpresa? Acho que é bem parelho, acho que é isso mesmo. Acho que é dentro da... foi dentro do esperado mesmo. Eu esperava só que, na questão do fator, eu esperava que o serviço tivesse um pouquinho maior. É, um pouquinho maior. É, o poder é bom, mas acho que não é um fator determinante pra maioria. Só que é muito entusiasta de tecnologia mesmo. E exclusivo, já foi mais do que comprovado que não tem muito peso. Acho que tem mais peso pra final de jogação, porque você fala, pô, tem todos esses jogos que eu não joguei. Aí você começa a pensar em adquirir aquela outra plataforma, né? É isso. A pergunta que, de repente, tem que entender das entrelinhas é o pessoal vai optar, por exemplo, pelo serviço. Quem votou aí que já... o que tem, né? Por exemplo, se a pessoa já tem hoje um Game Pass, assinatura, se não tem assinatura de Game Pass, se já tem um Xbox One X, tem um Xbox S, ou se tem um FAT mesmo, pra poder você ter uma trilha aí de produção. Ele tem esse... A gente não tem esses dados. Não tem esses dados do Ibope. Ibope não pra poder. Data Folha aí falhou. Falhou. Data falha. Agora que a gente falou já do supra-sumo, né? Dos assuntos, vamos falar um pouquinho dos jogos que foram citados no decor... No meio dessa vez dos anúncios todos e depois do evento da Ubi. Aí teve o Guia Tactics, Guias Tactics, que é o joguinho lá de estratégia do Guias, que finalmente vai chegar nos consoles. Eles esperaram o anúncio da data dos consoles, vai sair tudo junto, no dia 10 de novembro. E de Flash, né? Acho que... E vou te falar, eu vi umas análises na época que saiu pra PC, o pessoal tava elogiando bastante. Não, o jogo de celular no PC é bem legal. Pra quem curte aquele jogo casual mesmo de celular, é bem legal. O Pop é? É. Não, o Tactics é aquele tipo... Então, o RTS. Então, é RTS. É RTS. É o Halo Wars do Gears. É o Age of Empires. É, é isso aí. Tô falando, isso no mouse, isso é bonito, ele vem no console. Não, não, mas não é em tempo real, é em turno. É em turno. É em turno. Isso. Isso, isso, isso. Aí, melhor comparação. A comparação já foi melhor, Guido. Já foi melhor. Ah, eu queria ir. Fala com isso. Calma que depois do 2 litros de chope, o negócio é mais lento. E do Ubisoft lá, do Ubisoft Forward. Forward. O pessoal põe um nome, né? Bem, trava-lêngua. Mas vamos lá. Forward. 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 Inactive é. Tite ative. Aí teve o Assassin's Creed Valhalla, que finalmente falaram da resolução dele, né? Final pro Series X, que vai ser 4K, 60 FPS. O pessoal ficou zoando, é, é 30 FPS. Não esperou? Tá vendo? Não esperou. Ficou bom aí. Até mudou a data do lançamento do jogo, né? Adiantaram, adiantaram a data pra sair junto com o Series X. Eles estão ali no JJ, né? No Joga Junta ali, bonitinho. Vai sair tudo junto. Toca me voi, toca me voi. É, o bom é que eu gostei de ver que Ubisoft se esforçou um pouquinho pra botar um 60 FPS. Que já tava na hora, né, dona Ubi? Paga bem. Opa. E outra coisa que eu gostei mais ainda, é que a data de lançamento ficou mais distante do Cyberpunk, que eu fiquei mais feliz. Graças a Deus. Aqueles dois dias, ele estava me agudeando, assim. Novembro vai ser osso. É, novembro vai ser um mês. Um mês. Aí, nesse negócio de 4K, não sei o quê. O Rainbow Six, o SIGI, que é a... Eu acho que é uma das novas galinhas de ovos de ouro da Ubisoft. Vai ser atualizado pra próxima geração. O upgrade vai ser gratuito. A Ubisoft está investindo no Crogene, bonitinha, como o Nelsteta. Na Ubisoft paga bem. E ele vai ser atualizado pra 4K, 120 FPS. 120 FPS. O cara vai jogar olhando o futuro ali, mano. É, pra jogo... Assim, hoje em dia, o FPS alto é importante tudo. Quando você começa a jogar um jogo com FPS mais alto, você vê a diferença absurda que tem. É mais importante a ter 4K ou se tem FPS? Não, muito mais importante. Muito mais importante. Pra mim, quanto mais FPS... Eu não ligo de jogar 1080p. Se for pra jogar ali 120 FPS, eu vou feliz da vida. Agora, 4K com 120, eu vou desculpidar que é um negócio muito bom, né? Ficou meio cabalístico aí. Rainbow Six, 4K, 120, ó. Aí, ó. Já pode botar até o nome da edição. E o upgrade vai ser gratuito, né? Massivo. Falta só o Rainbow Six ficar bonito, né, mano? Ah, mas já o estilo do jogo... Ah, mas o estilo não precisa ser bonito, né? É, exatamente. É tipo o CS. O CS... O CS faz um CS até hoje. O CS, pô, é um jogo feio que dói. Mas não precisa ser bonito. O que paga e tá bom, entendeu? É porque eu ainda tô com aquela E3 da apresentação do Rainbow Six. Ah, esquece que você já fez o Ubisoft na E3. O Ubisoft na E3 é uma. Realidade é outra. É verdade, né? Ninguém nunca vai esquecer o Watch Dogs. Expectativas de realidade. Ninguém nunca vai esquecer o Watch Dogs. Porque era um jogo, tipo assim, ia lançar agora. Mas já tava anunciando lá, naquela geração lá. A gente ia anunciar o Dead Vision. É, até. Ao Dead Vision, as pessoas já estavam mais ressabiadas. Não sei. Ih, esse negócio vai acontecer. Eu acho que não vai ser isso, não. O Ubisoft tá na E3. Você já considera que é um e meio ali. É, complicado. E teve também, finalmente, para a alegria do Michel, que ele não aguentava mais falar sobre esse rumor, Prince of Persia, The Friends of Time Remake. Foi finalmente confirmado, revelado e tudo mais. Porque ninguém aguentava mais esse rumor, também se estender. É igual o Batman. Porque ninguém aguentava mais que o Batman, que não é Batman. É outra coisa. Saiu rumor, não é desmentido. Saiu rumor, não é desmentido. É. Não tava em nada. E sai. E gravou. E não gravou. Enfim, saiu. Michel, desabate, meu filho. Pode desabafar. Então, bom. Cara, eu... Assim, eu esperava... Quando saíram as primeiras imagens, eu sabia que ia vir uma bombazinha. Desgraça. 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 Quando eu vi aquelas imagens vazadas, eu falei, não acredito. Não acredito que eles vão fazer isso. Demoraram tanto tempo, tantos anos para lançar um remake, um novo jogo. Os caras vão fazer isso. Eles botaram na mão de um desenvolvedor indiano lá. Só que assim, por mais que seja uma produtora, uma desenvolvedora pequena, eles queiram, de repente, testar a habilidade dos... Você vê, às vezes, por exemplo, aquele Bright Memories Infinity, um estúdio pequeno com... A gente tem um ou dois desenvolvedores. Um moço só. Só que você vê. O cara faz aquele gráfico bizarro e você pega o Prince of Persia e é aquele gráfico. O jogo de celular, cara. Eu não... Eles fizeram a motion capture, né? Mas o troço é horrível. Eu não gostei. É um... O que é isso, Michel? Não é horrível também. Não é horrível também. Sim, cara. Tá vendo que você não consegue agradar fã? Que coisa... Porque assim, eu não joguei na época. Eu vi os comparativos e falei, ok, não achei nada horroroso, assim. Eles vão refazer aqui até a questão da jogabilidade e tudo mais. É, ó, você tem que lembrar... Michel, consegui a última Mega Super que fizesse do zero. É um remake. Ah, então bota Remaster, o nome. É um remaster disfarçado. Ah, isso é isso. Não se chama de remake, só. Não, se eles pegam e botam assim, faz um remake, tem uns três. Tem que lembrar do caso que aconteceu com a Microsoft, que foi Battle Toads. Todo mundo achando, ah, vai ser um super grave. Quando saiu, vou, desenho, 2D. Aí todo mundo bomba, vai ser uma bomba. Aí quando o jogo sair, pô, caralho. Todo mundo gostou, exatamente, tá vendo? Você mesmo foi o que ficou. Ficou na montanha-russa aí. Nossa, que horrível. Ah, é muito bom. Ah, mas estranho. Mas sensacional. Qualquer coisa difícil. Normal. Difícil. Ah, não. Não, fácil. Não, mas é diferente. Por exemplo, o Battle Toads, a galera tava reclamando do estilo de arte. O jogo, o pessoal pensou que queria algo mais realista e tal. E eles pegaram uma parada mais cartunesca. É que, realmente, no começo, causou estranheza. Nesse, eles estão usando o mesmo estilo de gráfico lá do passado, só que por um final de geração, Então, entendeu? Não tá lá essas coisas. Não tá lá essas coisas. Não, tá de volta, bichão. É, uh-uh, voltou. Pro suíte, pro suíte. Uh-uh, opa. Pro suíte, pro suíte. Se tivesse um remake desse do Dragon Age of Legends pra agora, ele ia ficar feliz da vida. São todos fogos. Ah. Eu vou jogar, é lógico. Se puder jogar, eu vou jogar, vou analisar. Não, pô. Não merece. Isso é o melhor que o filme. Não merece jogo. Não merece. Não faça mais o Piece of Pérsia. Tá vendo a ingratidão aí, do Bicó? O pessoal do Bicó vai ouvir, ó. Opa, Michel? Não. Corta ali o nome da lista. Isso. Cancela... Cara, porque eu acho que se... É igual o estúdio, ele vai querer se provar. Você pega a... A gente tava até conversando antes do cast. A Vicarious Division e... Da Activision, né? Pô, os caras fizeram o Crash, o Spyro, o Tony Hawk, o Sago. Eles pegaram o que seria um remake ou remaster e levaram a parada. Garantindo o quê? É verdade. Um novo jogo. Os caras garantiam o próximo... Você olhando naquele jogo ali, vocês acham que vai dar um... Eu acho difícil. Pode até botar lá naquele... Cara, o Stocks tem um desenvolvimento que ela pega a cada parte e desenvolve em cada país, né? São vários estúdios. Talvez seja um teste pros caras, não sei. Mas eu achava que foi meio que um queimar... Foi meio que um enche-linguiça, entendeu? Ah, vamos calar a boca, pessoal. E vamos esperar a próxima geração pra ver no que vai dar. Podia ter usado a engine do Assassin's Creed, que tá bem avançada, fazia uma parada um pouco melhor, sei lá. É, na verdade, vamos ver quando sai assim um gameplay, gameplay... É, não tem nem gameplay, vamos ver. Foi um trailer de anúncio, né? Só pra anunciar, então teve muito pouco. A gente não sabe desde quando esse trailer é... Vamos ver, né? É, vamos esperar sair. Sim, tá. Mas se no trailer tá assim, imagina no jogo. Se rola sempre no upgrade. Tá, mas vamos... É, vamos ver, vamos ver. Vamos ser surpreendido. É, exatamente. Vamos ser, vamos ser. E falando em surpresa, o que pra mim foi uma grande surpresa foi que a Ubisoft tacou o Aiden Peace do primeiro Watch Dogs no Watch Dogs Legion. Tá assim, primeira coisa boa que fizeram com o Watch Dogs Legion. Parabéns. Não, parar com isso. É o joguinho. O joguinho que tem cara de genérico. Ah, não. Cara, eu até, na outra vez que teve o Ubisoft, eu até deixei passar que, tipo, dentro de um dos personagens que você pode recrutar, eles recrutaram, tipo, o Joe Wiggy e eu perdi essa deixa. Eu fiquei assim... Ah, já deu bom. Já era. Se o foco foi todo na velhinha, você esqueceu do vídeo. É, que o povo ficou na velhinha, hein? Na velhinha de droga. Pô, jogar com um bêbado, mano. Nem vi que tinha... Policial corrupto, pô. Engraçado foi o assassino, né? Que ele indo no stealth ali, na furtividade. Só que ele tem crise de soluço. Aí, quando ele chegou perto do cara... É, então. Mas eu gostei do Aiden voltar, porque o Aiden é um watchdog de raiz, né? Aquela coisa sombria, do cybercrime, aquela coisa boa de acompanhar. Gosto. Pena que vai vir em TLC, né? Calma, calma. Vamos ver. Mas, assim, eu espero que seja um termômetro para saber se coloca ele de volta no próximo jogo. Só ele, com a atmosfera mais tensa, aquela coisa toda, entendeu? Porque esses últimos jogos aí, engraçadinho, para ser nossa edição, eu não gostei muito, não. A jogabilidade me jogou 200%, mas em relação à narrativa, eu estou fora. Na moral, os jogos da Ubisoft, ultimamente, é tipo Domingão do Faustão e Domingo Legal. Eles botam um monte de participação especial ali, vão enfiar participação especial. Daqui a pouco eles vão botar o Sunfisher no watchdog. Aí, vou botar o príncipe lá também, lá no watchdog. Eu acho maneiro, é mais um DLC para a cliente, né? Manter vivo, é um fanservice. Ah, agora você falou do Sunfisher. O Sunfisher vai entrar em Rainbow Six Siege e agora vai entrar de vez como operador. E aí? E aí? Agora aí? Você não queria o Sunfisher de volta? Ele está aí, né? E aí? Ele não está no celular. Está no Rainbow Six aí. Está reclamando, está vendo? O Sunfisher foi chato, está vendo, Ubisoft? Ingrato. Trouxe o Sunfisher de novo. Splinter Cell 6X, olha aí. Aí, olha. Coisa linda. Você não reconhece, gente. Brincadeira. Você fica chateado. O pessoal fala, não. Vem os rumores, né? Ah, vai ter um jogo novo do Splinter Cell. Quando você vai ver, é o Forono. É o Sunfisher aparecendo no Forono. Não precisa ir muito longe. Você faz um paralelo nos diversos filmes. Todos os filmes de heróis têm sempre o Foro Service. Tem jeito. É verdade. Aí. Por que não? Vai que o Sunfisher, igual o esse de Hot Dog, é um termômetro para um jogo, um próprio jogo. Aí, olha. Eu queria ver o Bob Esponja no negócio. Verdade. Só não pode multiplayer, né? É, mas aí... É, você pode. Não, bota uma roupa de camuflagem. Uma roupa preta no Bob Esponja. Olha que maravilha. É. E, por fim, teve o gameplay final, finalmente, do Immortals Fenyx Rise, que é o antigo Gods and Monsters, que, inclusive, eu preferia o nome do que esse novo aí. É muito estranho esse nome. Immortals Fenyx Rise. Fenyx é o nome do, da protagonista, que você pode fazer um moço ou uma moça. Mas eu achei estranho. Eu, com o Gods and Monsters, acho que tinha mais presença. Entendeu? Mas eu gostei do gameplay bem coloridinho. Tem as batalhas lá contra a boss, grandão. Muito estranho. Seguram as mitolas. Na verdade, eu achei muito Assassin's Creed Odyssey. Sim. Porque tem a questão de subir nas paredes. Tem as criaturas míticas. Até o combate é muito parecido. Nossa, muito parecido. Aí, depois, eu vi que é o Ubisoft, acho que é a Singapurga, se não me engano. Que é o mesmo responsável pelo Odyssey. Eu falei, ah, tá. Ah, tá. Não que imaginei. Nem passou pela cabeça. Ah, agora está tudo entendido. Capitão, você. Mas eu gostei. É um RPG. Tem uma ideia diferente. É pensar fora da caixa. Então, eu achei bem interessante. Do jeito que acharam. É o Ubisoft Quebec. A Singapurga, se eu não me engano, é a do... É que está com... Bom, rola? Prince of Persia. Que é o jogo favorito do Michel. Mas o que vocês acharam do Immortal Fenyx Rise? Tirando o nome pomposo, parece que promete aí. Sim. Rise. Nunca já viu a PC. Ela sobe, né? É isso. Se ela cair, ela morre. É, então. Toda Fenyx que é imortal também. Aham. Toda Fenyx Rise. É. Toda Fenyx é Immortal e Rise. Então... É. Não, não seria a Fenyx. Seria um urubu. Mas o God of the Monsters era muito mais legal. Mas, enfim. É isso aí. Não tenho o que reclamar. Mas o jogo eu gostei. Achei interessante. Tem a pegada RPG. Tem os combates de boss. Bate e sai, bate e sai. Eu gostei. O mundo também parece ser interessante explorar. É. Vamos ver. Promissor ele é, né? Só saberemos quando lançar agora, né? E o Rocket Patin? Royal Champions. É. Finalmente voltaram a falar desse jogo, né? Porque ele foi anunciado e teve uma beta. Ano passado, né? É. Teve uma beta durante um bom tempo no PC e... O cachorro também gostou dele. O cachorro também gostou. O cachorro. É um bom jogo pra... É free to play, né? Então... É uma opção legal aí pra galera que... Gosta de algo parecido com o Rocket League. De graça, até a injeção na testa, né? Vamos ver. É, porque hoje em dia tem muita coisa de graça, né? Então tem que ser bom. Até a vacina chinesa ou a vacina russa? Meu Deus, o que é isso? Seria em graça. Da onde surgiu essa opção, né? O tema do apocalipse, gente. O tema do apocalipse surgiu do nada aqui no chat. É que é assim na testa, seria, né? Final de chat. Eu prefiro pegar o busão errado. Então. É melhor, melhor. Melhor. Na dúvida, espere. Na dúvida, espere, é. É, é melhor. Na dúvida, espere. Igual Ubisoft, ó. Na dúvida, espere. Espere, 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 espere. Melhor, melhor. Mas assim, o interessante desse pacote todo da Ubisoft aí foi que, pelo menos, ela tá se arriscando em coisas diferentes, né? Tá tentando ver o que pode vir de uma franquia nova e tudo mais. É bom. É bom porque, pra não ficar só na Assassin's Creed, Star Cry, Ripple Seas, Ghost Ripple. Aí volta de novo, Assassin's Creed, entendeu? Então, nesse ponto, eu acho que foi legal, foi legal. Sim, teve também o Riders Republic, que é aquele estipe de esportes radicais, MMO com esportes radicais, que lembra um pouco aquele Fall of Falling, como é que é? Fall Guys. Um jogo que tá fazendo sucesso aí, Fall Guys, é. Ah, Fall Guys, Fall Guys. É, Fall Guys. É, é o Ubisoft tentando sucesso de novo nos esportes radicais, que o estipe não deu muito certo, né? O estipe ninguém lembra, nem lembrava do jogo mais. É, o bom é que vai ser uma parada MMO, vários esportes diferentes. A estrutura parece ser bem divertida, então pode dar certo, né? Vamos ver. É, tem que ver o serviço, porque pelo que eu li lá, quando eu tava fazendo a matéria, acho que tem um modo lá pra até 50 jogadores. Ai, que bom. Imagina todo mundo de motinho, um batendo o outro. Eu vou ser aquela que foi derrapando, jogando todo mundo pra fora da piscina. De snowboarding, outro de aquele gliding, né? Aham. Interessante. É, pode dar certo. Trabalhando bem, principalmente o pós-jogo, né? Que é serviço e tudo mais, acho que pode dar muito certo. Ah, o pós-jogo eles fazem, eles sabem fazer legal, né? Tem alguns jogos aí que você vê que, mesmo o jogo sem sucesso, esse Ghost Recon, mesmo que não teve uma boa recepção... É, mas o Steve não teve tanta atualização, não. Eles meio que deixaram gelado, sei lá porquê. Mas o Forona... Também, né? Sim, é verdade. Ah, teve o Forona, o próprio Rainbow Six, que hoje em dia tá consolidado. O jogo que começou, todo mundo faz, esse jogo vai morrer um mês depois. Tá aí bem até hoje, entendeu? Então, vamos ver. A estrutura é boa, acho que tem tudo pra dar certo sim. Deu esperar, falei antes. E agora, antes da gente encerrar, que vocês cheguem fazer algum resumo de tudo isso, vocês cheguem falar aí, agora é a hora, hein? É o cálice para sempre. Ou fale agora, o cálice para sempre. Eu acho que é aquilo, que quanto mais opção, não só pra gente, mas pra todo mundo que é jogar, melhor. Por mais que a gente possa pensar aí, pensa sempre no nosso mundo aqui perto, mas tem muita gente que hoje fica no jogo casual. Você pegando um console mais barato, você trazendo gente pra dentro da plataforma, o cara que tá conhecendo, tá consumindo serviço, acaba consumindo mais serviço, aquele ecossistema vai crescendo, o cara de repente tá na frente e vai lá, faz o upgrade, um hardware novo, por aí vai. Eu acho que é uma maneira de trazer mais gente interessada pra dentro da caixa. mais gente, mais dinheiro, mais dinheiro e mais investimento. É isso aí. Eu, no geral, eu acho a questão de... no começo eu achava algo estranho, né? Mas depois que eu acostumei com essa realidade dos celulares, eu acabei enxergando com outros olhos a questão de opção de hardware, né? Que era algo que eu... antigamente a gente não tinha tanto, era o console ou era aquele console. Isso é interessante porque é essa, não tinha opção. Você comprava o console ou não comprava. Agora a gente tem como... ah, compra esse porque é mais barato, vai de acordo com o freguês. É, tem muita gente que tem também aquilo na cabeça, console é tudo igual, né? Lá atrás sempre foi assim, né? E hoje em dia você começa a segmentar, você começa a dar... faz um upgradezinho ali, faz uma melhoria aqui, você... preço de um começa a baixar o preço, o outro você bota o mais poderoso, mas um pouquinho mais caro também. Você foge... é aquilo que eu falei, quanto mais opções, melhor. Sim, também acho. É, eu acho que além do preço, na verdade o maior atrativo são os serviços, né? Porque eu acho que o que vai fazer a galera pender pro lado da... quem optar, né? Pegar o console da Microsoft vai ser... você ver que tem lá o... agora o Wii Play e o Xbox Game Pass, né? Tipo, é muita coisa que agrega aí o console, você pega... você pensa assim, caramba, é 299 e eu posso usufruir disso. Aí se eu quiser um pouco melhor, aí você pega a versão de 499, né? Se você tem uma TV que vai proporcionar todo o poder do console, do Series X, aí pra você é ótimo. Se não, fica com a S mesmo. Sim. Resumo é opção. Tem opção pra todo mundo e é isso aí. O que for melhor pra você, você vai lá e vai ter opção pra você escolher. Isso que é importante. É bom que democratiza mais. Não vai ser democrático porque o preço de tecnologia nunca é baixo em lugar nenhum. Mas é uma maneira de você democratizar as gerações e fazer com que as pessoas consigam migrar bem mais rápido do que era antigamente, né? E vamos à hora que todo mundo briga pra falar, aquela coisa maravilhosa, que é a hora dos agradecimentos. Vamos dar uma ordem bonita, linda e bela de sempre. Guido. Agradecer ao pessoal que interage com nós aí no Twitter. Realmente, eu não sou um cara muito de Twitter, mas vejo que o pessoal interage muito. Chegamos aí, na outra vez, aos 20 mil. Quem sabe a gente chega nos 30 mil. Sim. E o pessoal lá do chat, lá do grupo, lá do Telegram, sempre participa lá, ajuda a gente quando ele tá errado, onde tá certo, tá a gestão. Difícil de acompanhar. É difícil de acompanhar. É difícil de acompanhar. Fala muito. Eu vou mandar um salve aí pro Marcelo, pôde participar, pro Thiago também, pessoal da equipe. E pra galera lá do chat, o Sérgio, que tá sempre indicando conteúdo pra gente, citando a gente lá no Twitter, ajudando em divulgação, participando de live. É isso. Mas eu vou agradecer também a galera do chat aí, do Telegram e do Twitter, que foi bem bacana essa semana, porque praticamente todo mundo acompanhou aí a revelação do CSX ao vivo. É o pessoal botando conteúdo lá no Telegram, qualquer coisa que a gente não tinha pego, né, deixou passar despercebido. Eu dava uma olhada lá e era comentando também no Twitter e foi bem divertido. Eu queria agradecer aí a todo mundo. Eu queria agradecer mesmo a galera que interage com a gente em qualquer rede social, tá falando bem do nosso trabalho, com os que a gente faz. É o que eu sempre falo, é um trabalho de amor, né? A gente faz por amor. A gente gosta... A gente ganha uma dinheirada só. Opa, que é isso? Não, não me fala. Eu sou o seu saber dessa parte, que a gente tá milionário. Mas é bem gratificante a gente fazer esse trabalho na correria mesmo, no dia a dia e vocês curtirem, falarem que gostam do que a gente faz. Então isso é revigorante mesmo. É daquele quentinho no coração. Então, eu quero agradecer muito. Agradecer também a galera que compra os jogos lá de promoção, através dos links do nosso site. Isso ajuda muito a gente a manter o site de pé mesmo, o site vivo. Aquilo ali que mantém a gente vivo e de pé e funcionando. Então, muito obrigado a vocês também que dão preferência a comprar com os nossos links. Muito obrigado mesmo, de verdade. E é isso. Mais um PowerCast se encerra nessa loucura que foi esse turbilhão de coisa que aconteceu nesses últimos dias. Eu fiz várias horas extras, inclusive vou ficar mais rica ainda porque eu fiz muitas horas extras. Opa! Então é isso aí, gente. Valeu quem acompanha a gente até aqui, mais um PowerCast. Até a próxima e... Fui!